Então pessoal, eu vou fazer um vídeo mostrando a função mais popular do E-Cut que é o encaixe automático. Então aqui a gente tem a barrinha dele, pode clicar nela para ter a flutuante e daí ela já vai mostrar a tradução em português. Essa aqui que é a nativa do Corel, ela mostra só em inglês. Então tá, primeira coisa, selecionamos as peças, entramos no encaixe aqui tu pode setar o tamanho da tua área de trabalho, a área de encaixe na verdade, 1200x1200 se eu marcar aqui usar o tamanho da página ativa, eu vou estar usando essa página do Corel, tá? No caso eu não vou usar, tá? Aqui seria para fazer uma redução percentual em cima dessa folha, eu mesmo nunca usei, não conheço ninguém que usa. Aqui seria um afastamento das peças da borda, aqui a distância mínima de peça para peça, em caso de dar um milímetro. Aqui, encaixe interno seria isso aqui, por exemplo. Essa peça aqui, ela cabe aqui dentro, então ele vai, se eu deixar marcada, ele vai encaixar essa peça dentro dessa aqui. Porque a princípio tu ia cortar essa peça e esse mioto ia perder, né? Então tu pode enfiar essa peça ou o que mais der lá dentro. Aqui seria as opções de encaixe, que é a opção não, que ele vai fazer o encaixe e vai jogar na tela. O sim lento, ele faz uma junção do encaixe por tempo, mais a contagem de procura, ele demora um pouquinho mais, mas faz o encaixe melhor na teoria, né? Aqui seria o encaixe usando só por tempo e aqui seria o encaixe, ele faz o encaixe por tempo e por contagem de procura. Tu pode, daqui a pouco, botar valores maiores e ficar mais tempo processando. Eu vou deixar aqui o não, tá? Para ficar mais dinâmico o encaixe. Aqui dividir por cor, tá vendo? Seriam materiais diferentes, né? Eu posso marcar a opção não e dar um aplicar. Ele vai procurar o encaixe e vai fazer tudo misturado, tá vendo? Mas daqui a pouco eu não quero tudo misturado. Pode botar aqui, em folhas diferentes. Ele vai fazer o encaixe em folhas diferentes. Ou daqui a pouco eu quero... Ah, eu quero encaixar. Mas eu quero que divida por cor na mesma folha. Daí ele já vai dar uma dividida um pouquinho melhor. Já ficou um pouquinho mais separado, mas ele ainda assim, ó, deu uma misturadinha, botou uns verdes aqui embaixo e tal. E se tu botar aqui, ó, na mesma folha sem misturar, daí ele já vai fazer uma separação um pouquinho mais brusca, ó. Tá vendo? Agora ele já separou melhor, ó. E isso às vezes tu ganha tempo na hora de recolher as peças, apesar de estar perdendo um pouquinho de material, né? Daí é a opção do cliente, né? Por exemplo, aqui, eu tive nessa aqui, ó, um aprovamento bem bom, até 1.197 aqui foi em 1.057. Vamos botar agora sem dividir por cor. Dá pra aplicar, ó. Ó, poupei bem mais material. Aqui a aproximação é alta, sempre recomendo deixar nisso. Ela vai aproximar melhor, vai fazer uns ângulos melhor. Fixar ângulos, sempre deixa em alta, a não ser que tu queira que a peça não gire ou ela tenha alguns giros padrões, tipo 90 graus, 180 ou não girar, né? Por exemplo, se eu botar aqui e ela gire, não girar, vou aplicar, ó. Ele garantiu que as peças não giraram, ficaram exatamente como estão na interface do Corel, tá? Aqui ponto de origem, quer dizer que ele vai começar o encaixe da esquerda inferior, né? Poderia ser da direita inferior. E ajustar objetos de baixo para cima. Poderia botar canto ou lado. Canto ele vai tentar vir assim, e lado ele vai vir assim. Aqui no layout a gente tem essa opção que é experimental, nem vamos mexer. Aqui layout é pra criar essa caixa delimitadora aqui. Agrupar peças do encaixe. Quando isso aqui for pra interface do Corel vai estar agrupado, tá? Se tu não quiser aqui, agrupa só de smart. E aqui seria quando tu quer fazer, ter um objeto irregular pra fazer o encaixe dentro. Por exemplo, aqui é tudo quadrado, mas se eu tivesse, por exemplo, um círculo, também poderia fazer o encaixe. Isso eu mostro pra vocês depois. No caso aqui é uma opção de usar o objeto selecionado. Mas também tem a opção de tu clicar aqui, ó. E... onde é que é? Usar o objeto como área de encaixe. Daí tipo, ele vai tentar encaixar as peças nele, tá? Aqui que mais? Daí aqui é a ordem dos blocos, da esquerda pra direita, né? Aqui é a distância entre blocos, da distância aqui. Se eu quero que gire o encaixe, por exemplo, ah, esse encaixe ele ficou assim, mas tu poderia escolher pra girar ele. Ficar 90 graus girado, né? No caso ele tá assim, poderia girar 90 graus assim. O... 180. Às vezes isso é interessante pra... Se tu vai mandar pra uma plotter, alguma coisa assim, né? Basicamente é isso. E dedão ok, ele vai transformar o encaixe aqui, ó. Já focou bastante material. Basicamente era isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá.